Olá, crianças e adolescentes, tudo bom com vocês? Olá, crianças e adolescentes, eu sou a Mônica, a nova orientadora da turma das crianças e hoje nós vamos falar da nossa atividade remota dessa semana. Gente, pensando no projeto do mês, que são crianças do outro mundo, nós iremos falar um pouco sobre a Itália, que fica localizada no continente europeu. A Itália fica localizada na região do centro-sul da Europa. Ela é o quinto país mais visitado no mundo e o seu território possui o formato de uma bola. O esporte preferido dos italianos é o futebol e a comida predileta deles é a pizza. Por falar em pizza, a nossa atividade da semana tem a ver com a pizza. Nós vamos montar uma dobradura de pizza e colar os ingredientes nela. Vocês estarão recebendo atividade, vocês estarão retirando atividade aqui no CCA, tá? E espero que vocês se divirtam com essa atividade, tá bom, gente? Se cuidem, lavem sempre bem as mãos e até a próxima. Até, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.